Olá, meus amigos, muito bom dia. Agora são 9 da manhã, hoje é dia 24 de junho de 2021. Dia de São João, né? Tô com mais uma sanfona à venda, tamo trabalhando. A pessoa me liga, ô Tiago, você vende sanfona? Vendo, meu amigo, eu vivo disso, tá? Sempre que eu colocar um vídeo, se você ver vendo na frente, a sanfona ainda está disponível à venda. Se tiver escrito vendida, é porque ela já foi vendida, tá bom? Vamos lá, vamos mostrar essa sanfona? Aqui, meus amigos, está uma sétima soprana, da mesma família de Paulo Soprani, de Scandale, de Silvio Soprani, a sanfona italiana, ótima sanfona, quarta de voz no teclado com 11 registros, quinta nos baixos com 7 registros nos baixos. Acabei de olhar aqui, ela tem 48 centímetros de teclado e pesa 10,8 kg, tá? É uma sanfona bacana, que eu fiz essa tampa cobre-válvulas novinha pra ela e fiz uma afinação completa que ficou muito, muito boa, tá? Tiago, quanto você está pedindo nessa sanfona, meus amigos? É uma sanfona italiana, sanfona paletamento muito bom, está muito bom. O fole não é novo, tá? É um... o fole está em pó, está, tá vendo? É um fole bonito, bacana, tá? Não é novo. Baixaria amarelinha, é uma sanfona bacana. Olha, galera, o pessoal está pedindo 18 mil em Todeskine Super 8, 14 mil em Scandale Polifônica, eu vi Sétimo Soprani vendidas por 13 mil, então eu sou um cara que gosta de vender mais barato do que as outras pessoas. Estou vendendo por 10 mil reais essa sanfona, toda revisadinha, correias novas, afinação, tem garantia de um ano da afinação, tá? Então, assim, eu procuro mostrar do melhor jeito para você saber o que você está comprando. 10 mil reais. Tiago, eu tenho 5 mil reais. Você me manda os 5 mil reais, transferência Pix, e os outros 5 mil a gente divide no cartão. Tem acréscimo? Tem acréscimo. Divide até 12 vezes. Quem cobra o acréscimo não sou eu, eu não ganho nada com isso. Quem ganha o operador do cartão, que ela é tipo uma financeira, tem que ganhar o dela também, tá? Então é o jeito que a gente consegue fazer, tá? Tiago, eu tenho 80 abaixos. Pegue negócio? Pego, tá? Eu não pego sanfona muito detonada, que tem gente que espera a sanfona acabar para fazer negócio com a gente. E também não pego sanfona chinesa em negócio, tá? Não pego nem sanfona muito detonada e nem sanfona chinesa. Então a gente vai negociar, ver quanto que vale a sua sanfona. A sua sanfona precisa de fazer uma afinação. A gente bota na ponta do lápis, vê o que pode fazer, vê o frete direitinho para ficar da melhor forma possível, tá bom? Beleza? Então tá, é sétimo Soprano e quarta. Ela tem... Eu tenho um telefone tocando ali, mas eu não vou parar ele não. Desde já, quem quiser, eu vou falar. O telefone é esse, eu não estou atendendo, pode ser um futuro comprador. 32-999-36-0003. De novo, 10 mil. Tem gente que me liga perguntando o preço. Todas as sanfonas eu falo o preço. 10 mil reais. 32-999-36-0003. Tiago Moraes, aonde você está? Então, espera Feliz Minas Gerais, tá? Interior de Minas, divisa com Espírito Santo, Rio de Janeiro. Tiago, o que era aí? Meu amigo, eu mando sanfona para o Brasil inteiro, tá? Se você morar no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, no Acre, em qualquer lugar. A gente vê o valor do frete e manda para você. Tá bom? Vamos mostrar a sanfona? Que eu sei que é o que você está doido para ver, né? Vamos lá. Então, tá. Ela tem 11 registros aqui. Tem todas as combinações que uma quarta iria dar, tá? Ó. Tem 7 aqui, tá bom? Tem uma moto fazendo barulho também. Não vou parar o vídeo por isso. Ela está indo embora já, ó. Ó, garantia de um ano da afinação, tá, galera? Vamos passar os outros registros. Esse aqui é o basson. Basson. Clarinete. Clarinete. Aqui, piccolo. Aqui é a requinta, né? Aqui é o violim dela, tá, galera? Aqui é o violim dela. Não coloquei muito vibrato, porque eu não gosto de quartos de voz com muito vibrato não, tá, galera? Vamos ver que registro é esse aqui. Aqui. Deixa eu ver se ele é o... Deixa eu ver qual que ele é. Acho que ele é o bandão nenhum, tá, galera? Ó, gente. É... Então... Se nas notas aqui ela deu alguma mascadinha, quando eu afinei ontem, ainda tem que tocar um bocado nela galera, pra ela pegar e soltar tudo direitinho, tá? Mas tá ótima essa fona aqui ó, aqui é o master né, já mostrei Fala tudo, bala bacana, aí esse aqui é o harmônio, tá galera? Aqui Aqui é o oboé Ótima né? Eu acho que esse aqui é o harmônio né? Acho que sim Aqui Aqui é o musete dela Ótima né? Ótima né? Aqui é o oboé Ótima essa fona Ótima essa fona Aqui tá os baixos dela, tá? É... O master fica aqui no meio Aí ó Aí aqui ó Aí aqui ó O outro só Agora, outro só Esse aqui é o agudinho, ó. Ótimo. O outro tá bem agudo, volta no master. Outro agudinho também. O outro tá bem agudo, volta no master. Tem muitas combinações. Toca um, fazer igual o outro. Vamos tocar um trem aqui, ó. Amigos, ótima sanfona. Sétimo soprano. Quarta de voz, tá? Sanfona muito bacana. Afinação feita por mim, tampa feita por mim, tá? Sanfoninha. Onze no teclado, sete nos baixos. Pode ser sua. Dez mil. Liga pra mim, manda o WhatsApp. Vamos combinar. 32 999 36 0003. Se tiver escrito vendo na frente do vídeo, ela tá disponível à venda. Pode passar uma semana, um mês, um ano. Tá vendo? Ela ainda está à venda. Se passar dez minutos, uma hora, duas horas, estiver escrito vendida, ela já foi vendida, tá? Graças a Deus. A gente tem um público muito fiel. Já tem praticamente, galera, quase que uma lista de espera. Na hora que a gente coloca a sanfona, a pessoa já liga. É essa que eu tava procurando. Cada pessoa vai achando o seu dono, né? E vai dando tudo certinho. Graças a Deus. Se você tiver uma pra troca, a gente troca. Nas condições que eu te falei, tá? Mando pra qualquer lugar do Brasil, via transportadora, tudo certinho, tá? Se na hora que eu passei o baçom, o pico, alguma coisinha, agarrou alguma notinha, algum detalhe, é porque eu acabei de afinar a sanfona. Já tô testando ela. E antes da sanfona ir pra sua casa, eu ainda vou dar mais uma ótima revisão. Não é com essa, tá? É com todas as sanfonas, tá? Talvez, quando a gente grava um vídeo, acabou de afinar a sanfona, às vezes tem um detalhezinho ou outro que a gente, tocando, a gente vai descobrindo e a gente vai fazendo pra você. Tá, jóia? Mais de 120 sanfonas vendidas pra todo o Brasil. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Quase 80 mil inscritos. Muito obrigado. Desculpe o vídeo ter sido longo, mas são 11 registros e 7 lá. Tem que mostrar tudo, né? Obrigado, galera. Tudo de bom, tá? Se você achou que é caro, que é alguma coisa, não me ligue pra falar que é caro, tá? Eu coloquei uma escandale super sexta de 50 mil reais, teve uma pessoa que me ligou só pra falar que tava caro. Eu falei com ela. Amigos, eu sou muito sincero pra vender e sou sincero pra falar. A pessoa me falou comigo, ligou pra mim pra falar que tava caro. Eu falei, ô amigo, se tá caro, você não compra. É fácil. É igual ontem. A pessoa me perguntou quanto que era um fole de uma sanfona. Eu falei que é mil reais mais o frete. Aí, o cara falou comigo que tava caro. Eu falei, amigo, se tá caro, aprende a fazer e faz. Porque fole nem eu faço. Eu mando, terceirizo pra fazer, que eu não dou conta de fazer, que realmente é muito enjoado pra fazer. Então, eu também terceirizo pra fazer. Eu não tô ganhando praticamente nada no fole. Tô mandando a pessoa fazer. Tô atendendo o cliente, tá? Então, se você achar que é caro, aprende a fazer e faz. Tá bom? Desculpa a sinceridade, mas eu sou assim, tá? O instrumento tá polido, tá bonito e tá só faltando ir pra sua casa. 32-999-36-0003. Abraço! Tudo de bom? Obrigado à audiência. Desculpe o vídeo longo, tá? Abração. Valeu.